A música Depressão surgiu para as pessoas reconhecerem, já que na época a gente não falava tanto disso, as pessoas começaram a reconhecer o que era a depressão quando ouviam isso, porque ela acaba sendo um pouco didática ali, porque traz os sintomas, fala um pouco dos sintomas, de não querer se arrumar, de não querer sair, de não querer ver a luz do dia, que era uma coisa que acontecia bastante comigo. Então as pessoas ouvem aquilo e começam a identificar o sintoma e entender que elas estão passando por aquele processo. E sempre é muito, como eu posso dizer, é um pouco satisfatório, vamos dizer, você ver que você não está sozinha e que você não está louca, sacou? Que você está sentindo aquilo, igual agora a ansiedade, as pessoas vêm na internet, alguém falando que está ansioso, mas saindo, fazendo as coisas, a pessoa está ansioso, está indo fazer as coisas, está vivendo, foi trabalhar ontem, que ansiedade é essa? Só que é isso, as pessoas às vezes precisam mostrar que elas estão para outro reconhecer que também estão.